Olá Brasil, olá senhoras e senhores do mundo cibernético, como é que tá essa quarentena aí, hein? Espero que boa, cara, espero que tranquila e que você esteja em casa assim como eu, né? Que mesmo de casa não paro de trazer conteúdos e trabalhar aqui no AI Games. Por falar em conteúdos, hoje uma estreia pra vocês, um novo conteúdo que já é auto-explicativo, né? O nome já diz tudo, TBT no AI Games. Ah, então significa, Otávio, que você vai voltar a jogar jogos antigos como você fazia as quintas-feiras no programa? Não é bem isso. Esse TBT no AI Games tem a seguinte função. A gente vai sempre trazer pra vocês momentos icônicos, grandes histórias, grandes momentos do AI Games ao longo desses mais de três anos de programa. Então serão vários acontecimentos que a gente vai resgatar e vai trazer aqui, refrescando a memória de vocês, beleza? Nesse primeiro episódio, um momento que vem lá de agosto de 2017, quando o Fallen, o verdadeiro, esteve comigo nos estúdios do AI Games. Aliás, um dos meus grandes ídolos nos esportes, né? O Fallenzão da massa, o nosso Gabriel Toledo, pra comentar as suas melhores jogadas. Eu, minuciosamente, a dedo, escolhi os melhores lances do Fallen até 2017, né? Até o período que ele esteve lá com a gente. E ele atacou de comentarista falando um pouquinho sobre cada uma dessas jogadas. Roda pra nós aí, Zordon. Ó, esse high score, cara, eu confesso que foi muito difícil da gente fazer, porque eu fui selecionar as suas jogadas e tem várias jogadas suas que eu gosto, assim. Porque eu sou fã e você sabe disso. Aí eu falei, cara, eu não vou nem pegar as jogadas tão antigas, que a galera já conhece muito, já viu várias vezes. Vou pegar as jogadas mais recentes, né? Porque você deu uma reviravolta aí no último semestre, jogou demais, voltou a ser aquele verdadeiro que a gente tanto gosta. E aí, algumas dessas jogadas a gente vai trazer aqui num top, que seria top 5. Eu falei, não, vamos fazer top 6. É muita jogada, velho. É, não consegui. Aí a produção ficou falando pra mim, tira, não existe top 6. Eu falei, a partir de agora existe. Pro verdadeiro existe. E é o top 6 do verdadeiro. Vamos rodar aí as jogadas e na tela a gente vai vendo aí quais são os lances, quando que aconteceu e contra quem e qual campeonato. Vou botar na tela. Tá curioso, hein? Sexto lugar, semifinais da ESL One Nova York do ano passado contra a Virtus Pro. Essa bala aqui, ó. Opa. Essa bala não existe, velho. E aí depois você já desce a areia ali, ó. E precisava fazer o defuser, né? Você lembra desse lance? Tô lembrando agora. Tá lembrando agora, né? Sobrou um contra um, cliquei, né? Vou dar a famosa chama o bobo, né? É, aí você vai até fazer um pre-fire aqui no sapão, ó. Não tinha ninguém. Não tinha ninguém, hein? Era só uma decoy, não era uma smoke. O cara deu a cara e você... Exatamente. Eu acho que o que fez a jogada acontecer foi o barulhinho do kick da garota. Ele ficou com medo de ser uma smoke. Veio a decoy e ele já deu a cara, ó. Quinto lugar, final da Intel Extreme Master Sidney. Essa é bem recente. Contra a Phase Clan, cara. Você evitou o defuser ali da C4. Esse lance é demais, velho. Depois você até morre pro Nico ali no Gaulens, né? Mas ele não tinha mais tempo de fazer... O Pepys ainda pega ele depois e ele não guarda. Essa foi louca, hein? Essa foi demais, cara. Essa foi na June Hark na final, né? Contra a Fnatic. Cara, que lance, velho. Essa é a primeira bala ali. Essa arrastada agora é incrível. Porque você vai tá marcando embaixo, você vai pegar o cara varando agora. Aqui ele aparece, né? Em poucos milissegundos antes que o cara de baixo. Se liga. É agora, ó. Tava confiante, Gota. A narração é muito boa também, ó. Nossa, velho. Bala, mano. Mas eu achei esse último tiro mais difícil deles. Mais difícil. Porque tinha muito pouco pra acertar, né? Era só um pedacinho do ombro. É verdade. Ele tava ali atrás da caixa. Terceiro lugar final da ESL Pro League aqui no Brasil, né? Contra a Cloud9. Esse foi demais também, né? Você vai vendo que... Só eu armado, né? Só tinha o dedo do P. Só você de AWP, né? E todo o restante do time só de pistol. E aí vai caindo um por um, você tá ali na rampa base CT, né? Saudosa Dust2, hein? Ó, peguei o cara que vem nas costas, que é um jafone safado, o Stewie. É, o Stewie 2K. E aí agora é você sozinho, X2. Agora eu pensei, será que eu guardo? Será que eu não guardo, não? Ó o Skadoodle. Tchau, Skadoodle. Um abraço. Doutrinado. E aqui, ó, você não tinha muito tempo pro The Fuse, né? Nossa. Essa foi bonita, hein? Eu não sabia se dava ou não. Olha lá, sua cara de preocupado se ia dar ou não. Eu não sabia se dava. A hora que dá, você comemora lá. Ah, moleque. Ó lá a torcida aqui no Brasil como é que foi. Foi lá no Ibirapuera. Era cheio de bola. Ó, segundo lugar. Essa foi a segunda rodada da ESL One Nova York contra Astralis. Você lembra o que você fez aí? Eu vou descer a linha aí da WP perto dos caras, né? E aí o último que sobra, se eu não me engano, é o Device. Ele vai tentar guardar lá no fundo o armamento, né? Ó, já vai caindo ali. O Fenix caiu. Aí você já faz uma HE. Pega o primeiro aqui no meio. Pega o segundo aqui. E marrou, papai do céu. O terceiro dentro do bom. E aí o Device, ó. Já bate em retirada pra ele. Guardar aquela AWP, ele sebo nas canelas, Device. Exatamente. Baita jogada também. Foi uma boa jogada. Teve que ter muita skill, né? Pra virar e matar aquele cara que podia ter pego nas costas. E essa aí é a primeira, é isso? É. Primeiro lugar, essa aí não poderia ser diferente, né, cara? Pior que a Açaí. Esse aí é lendário, né? Eu acho que é lendário. Escolhi bem, o Sancho? Você acha que eu escolhi bem? Gostei. Olha lá. Começa com um PK, né? Matei o Fenix, né? Saiu bêbado da Esmolfe. Saiu louquinho. Ele tava mais perdido que o padre do balão, coitado. Se você tomasse um penteleco, você morria. O legal dessa história foi o seguinte, que quando começou... Você pode ver que tá 3 a 12, então meio que o jogo tava meio que perdido depois desse round. Sim. O pessoal tá conversando sobre o que fazer e tal. Aí quando eu vou meio que pensando em guardar, pensando o que eu vou fazer. Aí o pessoal falando na orelha lá. O pessoal dando palpite. Aí quando eu chego mais ou menos lá na região do cima, né? Um pouco mais à frente, aí eu falo, galera, vou fazer o seguinte. Vou tentar. Deixa quieto, então fica quietinho que eu vou tentar ganhar esse cara pra nós, né? Deixa pro pai. Deixa ficar quietinho pra nós, né? Teve isso. Teve, teve isso. Aí a galera falou, tá, beleza. Que aí a partir daí você começou a acreditar e já abriu. Nesse momento que eu tô mirando aí, a minha chance, a minha expectativa é o quê? Um deles deve tá pulando pra ver se eu tô indo pro ar. Sim. Aí quando eu falo, meu, não tem ninguém aqui indo pro ar. E aí o Taco foi muito esperto. O Taco mandou no chat HP, meio que perguntando como se a gente estivesse guardando arma, a comunicação, como se a gente não tivesse nem concentrado nada demais. Nossa, cara, é? Rolou essa aí, ele mandou por querer, consciente. Isso é maneiro. E eu indo lá atrás dos caras. Que aí os caras já estavam tipo, ah, pô, eles não tão nem pensando mais nesse round. Exatamente. Perguntando quanto de vida eu fiquei e tal. Não, não, o cara deve tá guardando. E aí eles falaram no caçar. Aí é o que eu percebi que não tinha ninguém. Eu falei, ih, os caras foram guardar arma. Eu calculei certinho, né? Você precisa uns 4 segundos pra plantar seguro. Caraca, com 4 segundos pro plantar? Com 4 seguros eu puxei. Nossa, véi. Foi no limite. Aí, meu, aí agora... Aí os caras já estavam lá no outro bombe. Agora não sabia o que esperar. Eu não sabia o que esperar nesse momento. Você não sabia onde é onde eles vinham, né? Como eu não tinha ninguém no ar, eles estavam nas costas, né? Então eu sabia que ia vir gente pelo banheiro. Sim. E esse cara tá vindo no silêncio. Não tem como eu sabia que ele tá vindo pelo bar. Sim, sim. Aí, ó. Já deu a cara no banheiro. Você acertou o tiro, mas não matou. Esse aqui, nossa mãe do céu. E esse então? Ó, a narração. Stop blowing my mind. This is gonna be absolutely my mind. Aqui você ainda cai, mas ele não tem mais tempo pro defesa, né? Não tem mais tempo, exatamente. Aí vence o round e, pô, gente. E eu, quando eu morri, esse cara eu achei que eu tinha perdido ainda. Quando eu escutei ele pelo fone correndo, eu falei, meu Deus, ganhei. Não vai dar. Que beleza. Nós viramos esse jogo ainda. E o que que foi? Aquele tiro que eu dei sem mira, é lógico que é um pouco de sorte também. Mas na minha cabeça, se tivesse alguém pra vir nas costas, ia ser exatamente no meu contato. Naquele momento e aonde você botou a mira ali. Então eu já falei, meu, não consegui acertar o tiro, então tem que matar as costas primeiro. Então, a leitura foi perfeita. É o tal da mecânica de movimento que já tá também natural em você. É a noção também, né? De que tem três jogadores, provavelmente não são os três no mesmo lugar. E quem tá sozinho vai deixar o outro lugar primeiro, né? Tá pegando aquele túnel de ligação e vai chegar. É o jogador mais inteligente dos caras, entendeu? Essa foi demais também. Top 1. Confesso que foi difícil fazer. Gostou? Essa é top 1 mesmo. Cara, tinha aquele tiro também na Smoke no portão da Cable, né? Sim, você não gosta, né? Mas esse também já é tão manjinha. Esse lugar é alto também, né? E depois que você entrou, você acabou morrendo também. Mas é um lance também animal, né? Aquele lá deu dó pelo seguinte. Não mostrou aí, mas eu matei dois jogadores, inclusive aquele ali na porta. E o terceiro eu sabia o que ia fazer. Só que a galera no TeamSpeak falou, olha o tempo, cuidaram com o tempo. Então quando eles falaram isso, a minha ideia do que ia ser a jogada do cara, eu falei, putz, então se tem pouco tempo, no que eu comecei a pensar no que ia fazer, eu dei pro lado, o cara apareceu e fez a jogada que eu imaginava que ia fazer. Que exatamente era a sua leitura. Faltou muito pouco. Nossa, velho. Mas então, esse não entrou porque também a gente já viu bastante aqui. É como eu disse, né? Era pra ser um top 5, eu já botei top 6. Se fosse top 7, o Zordon ia me matar aqui. Eu falei, então vou botar os lances mais recentes dele. Porque realmente, cara, volta por cima. Como você voltou a jogar bem aí nesses últimos meses. Até brinquei numa das últimas transmissões. Mandei o aposenta, falem, né? Porque a galera brincava assim na Twitch. E você tá jogando demais, cara. Bom demais o que vocês estão fazendo aí. Vamos manter, né? Me doutrina verdadeiro! Cara, sou fã demais do Fallen. Só jogada absurda. E se a gente fosse fazer um novo vídeo desse, né? Um novo high score de grandes jogadas do Fallen, a gente teria que incluir várias outras novas aí, né? Até porque, né? No ano passado, por exemplo, ele cresceu muito o nível dele. Voltou a atuar como aquele velho Fallen que a gente conhecia. E desde então tá jogando demais novamente o Fallen. Se você tem algum momento do AI Games que gostaria de ver aqui no TBT, deixe nos comentários aqui pra gente qual momento você gostaria de rever e que fosse relembrado aqui nesse quadro, beleza? Não deixe de se inscrever no canal se você é novo por aqui. Deixe seu like no vídeo e ative as notificações pra sempre que a gente estiver ao vivo, com o programa rolando ou com algum vídeo novo, você ser notificado e não perder nada durante essa quarentena, valeu? Cuide-se, lave as mãos, use álcool em gel, use a máscara porque ela salva. Enfim, vamos salvar vidas nesse período difícil. Daqui a pouco tá tudo normal outra vez, valeu? Beijo nas crianças, te abençoa e eu fui! Tchau! Tchau! Tchau!